Bom dia pessoal e estamos em Guilhermeu para um evento de Drift onde vamos ter cá o Bruno Bar e também vários pilotos nacionais por isso vai ser um dia Drift espetacular, vai ser um dia de treinos e também um dia de festa onde vai haver co-drivers, pessoal que pode andar connosco vai ser um dia espetacular, por isso vejam E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Você está sentindo intimidade? Boa. E é o Brunis? É o Brunis. Quer saber se é o pauzinho que dobra a lágrima? Ai, que pauzinho que dobra a lágrima. Cheguei e estava na oficina a arrastar as coisas. Não sei. Não sei. Está lágrima a arrastar as coisas. Já está aqui. Não sei. 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 Bom dia. Tudo bom. Bom dia. Como é que está? Tudo certo? Estás cansado? Não. Está pronto o carro? Falta um cinto segurando. Ah, então está pronto. Tirando isso, passaram na banca. 400 e 500 cavalos. Conservador. Mas dá para brincar. Divertir, né? É importante. Quer saber que estamos aqui, né? É. Teve gente que veio com 800 cavalos, pneus semifídeos e tal, né? O cara não sabe brincar, né? Tiramos um carro do teu sim. Ah, tiraram? Sim. 750. Está louco. Vai devagar, tá? Está bem. Porque senão não vai ter grado. Vamos ver como é que são as portas. Não é tão boas ainda. Não, não, não. Ei, o seguinte. O carro do João, né? Sabe, né? Ele falou o seguinte. Não tem problema. Pode bater em ti. Só que tu vai me pagar. É? Não tem problema. Se as pessoas baterem no carro do João, eu vou ter que pagar. Ok. Estou fudido. Não há problema. Eu já estou habituado a bater por isso. Não, não, não. Não, não. Não, não. Fica 2 metrinhos e tal. De boa. Fechou? Ok, vamos fazer isso. Vamos ficar mais. Sendo com categoria, não tem problema. A cara encostadinha de pé. Não é bater, é raspar. Isso, raspar, é. Agora tem gente que vence em tal, assim, não. Não podemos fazer isso. Tudo certo no teu carro também, então? Tudo pronto. Boa evento. Valeu. O que é que está aqui? Ai, essas mãos. Ai. Nem me digas nada, mano. Nem me digas nada. Está tudo aqui. Estás pronto? Isso é que interessa. Vamos embora. Já temos a tenda montada. Já estamos a preparar o carro. Por isso daqui a pouco já vamos para a pista. Desta vez a pista vai ser ligeiramente diferente. Eu, antes de andar, vou-vos mostrar como é que é o circuito. Por isso, vamos já ver como é que é o circuito. E é um pouco diferente do que estamos habituados aqui em Guilhábreu. Vamos iniciar aqui ao baixo. Teremos aqui um clipping point. Depois iremos fazer a transição com outro clipping point ali. Rodamos por ali fora. Outro clipping point ali por fora. Transição para aqui. Outro clip. Depois transição e vamos, 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 vamos e termina aqui. É um trajeto diferente. Ainda não experimentei, mas penso que vai ser engraçado. É bonito ver coisas diferentes na mesma pista. É sinal que numa pista só consegue-se fazer mais de um evento. E isso é genial. Por isso, vamos ver os carros a andar. Vamos ao briefing e vamos ver se é bonito ou não. Até já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 E infelizmente nesta parte final do vídeo a câmera não gravou o som. O que eu quero dizer é que foi um dia fantástico. Acho que deveria de existir mais eventos assim para mostrarmos ao público aquilo que nós fazemos e as sensações que temos dentro do carro. Isto dos quadrives é espetacular. Claro que não conseguimos andar com toda a gente, mas é sempre espetacular. Sobre o evento, quero agradecer a toda a organização. Foi um evento fantástico. Como é lógico que existem sempre falhas, existem sempre pontos a melhorar. No entanto, eu acho que foi um evento muito, muito agradável e muito bonito. Quero agradecer em especial ao Bruno Barr por me ter proporcionado momentos inesquecíveis enquanto cá esteve. E espero que consiga estar mais com ele e fazer eventos com ele. Do resto, pessoal, já sabem, subscrevam o canal, partilham e façam like. Obrigado, pessoal.